Você veio do MBL, MBL que acaba de soltar um documentário, lembrando todo o papel que teve no processo de impeachment da presidente Dilma, mas MBL que hoje está passando por uma revisão de postura, não é? Vocês foram muito relacionados ao governo Bolsonaro, que você tem feito críticas pesadas a ele, aos filhos, ao próprio partido. Como é que está o MBL hoje? Para que lado vai? Olha, o MBL continua defendendo o liberalismo como sempre defendeu. Acho que a mudança na forma em que a gente passa a nossa mensagem recentemente, que a gente tem chamado de MBL 3.0, é basicamente um resgate do liberalismo político, que é a essência do liberalismo. Quando se discutiu a origem do liberalismo, ou mesmo do conservadorismo, o Burke, quando escreveu as reflexões sobre a Revolução na França, ele não estava discutindo aborto, não estava discutindo droga, não estava discutindo casamento gay, que basicamente hoje é o que se define ser um conservador no debate superficial que a gente tem hoje. É mais costume também, entra nessa história e não politicamente. O que não tem absolutamente nada a ver com conservadorismo, você pode ter diferentes opiniões sobre esses assuntos sendo um conservador, porque conservador é essencialmente um conservador político, aquele que acredita que você preserva as instituições para fazer as modificações de maneira gradual, preservando aquilo que foi bom, porque o que é preservado até determinado momento na sociedade, o conservador acredita que sobreviveu ao tempo por uma boa razão, provavelmente, e mudar aos poucos para não cometer os mesmos erros do passado e tentar mudar tudo de uma vez e matar várias pessoas, como acontece em toda a Revolução. Liberalismo é a mesma coisa, surge justamente para você trazer a participação popular, trazer o debate político e você acabar com a monarquia absolutista. Agora, hoje, esse debate é basicamente se você é a favor ou contra o casamento gay, se você é a favor ou contra a legalização de drogas, se você é a favor ou contra a privatização, se você é a favor ou contra a reforma previdenciária, e isso não está na essência nem do liberalismo nem do conservadorismo, politicamente falando. O que está na essência é preservar as instituições e reconhecer o outro como uma pessoa legítima, inclusive quando ela discorda de você, para você também ser legítima no debate público. Agora, enquanto a gente pega aquele embele do documentário, que lembra a origem mesmo, o que fez, o papel importante que teve no impeachment, o que você acha que deveria ter feito diferente? O que eu acho que deveria ter feito diferente? Desde aquela época, não exatamente naquela época. Eu acho que o principal erro do MBL foi no discurso ter misturado aqueles de esquerda que participaram do governo, que efetivamente cometeram crimes, daqueles que simplesmente eram de esquerda. Misturar aqueles que discordavam da gente com aqueles que discordavam e eram criminosos. Fazer disso um negócio só, o que superficializa o debate, o que faz com que efetivamente você crie uma espécie de maniqueísmo ali de bem contra o mal, e não é assim. Assim como você tem gente de direita bem intencionada, você tem gente de esquerda bem intencionada, você tem gente de direita mal intencionada, gente de esquerda mal intencionada. Acho que isso precisa ficar claro no debate público. E a elegação que vocês acabaram tendo com o governo? Com o governo? Bolsonaro. Com o governo Bolsonaro? Porque vários se elegeram exatamente no respaldo de um apoio de discurso de direita, e Bolsonaro acabou sendo símbolo da direita nas eleições. Sim, mas eu não acredito que nenhum candidato da MBL tenha sido eleito em razão do Bolsonaro em si, mesmo porque no primeiro turno não houve apoio ao Bolsonaro, não tinha foto do Bolsonaro Santinho dos candidatos da MBL, pelo contrário. A gente sempre manteve uma postura crítica. No segundo turno, de todo modo, eu votaria no Bolsonaro novamente com todas as críticas que eu faço ao governo, críticas duas que eu faço ao seu governo, principalmente recentemente no que tange respeito às instituições e combate à corrupção, que tem deixado muito a desejar, ao meu ver, pela razão pessoal dele e do relacionamento dos problemas que o filho tem com a justiça, o senador Flávio Bolsonaro. Mas, no segundo turno, era Haddad ou Bolsonaro e não tinha muita escolha a ser feita. Então, nesse sentido da campanha em si, eu não vejo arrependimento. Eu acho que era o caminho que se tinha. Infelizmente, a gente não conseguiu um nome mais qualificado, a gente não conseguiu um nome efetivamente liberal. e a alternativa que sobrou foi, geralmente, o que acontece na eleição majoritária é um voto contra. E agora tem uma proximidade com o Novo, é isso mesmo? O Fernando Holliday tem conversado com eles. Você também pode ter essa proximidade com o Novo? Não, na Câmara eu tenho atuado bastante junto ao Partido Novo. Eu, pessoalmente, não tenho perspectiva de sair do Democratas, porque eu tenho completa liberdade, inclusive, para falar mal e para falar contra os posicionamentos do próprio partido, que foi a liberdade que eu exigi desde o início e que eu tenho, e tenho em plenário, inclusive, utilizando o tempo até do próprio partido de liderança para falar mal dos posicionamentos do partido. Então, essa liberdade que eu tenho, para mim, é o mais importante. Agora, existem vários membros do MBL que são filiados ao Partido Novo, como são filiados a outros partidos. Sem dúvida, o Novo hoje, ideologicamente, se aproxima mais dos ideais do MBL e é natural que lideranças como o Fernando Holliday se aproximem do partido, ainda mais dessa janela partidária municipal que a gente tem para essas eleições. E ainda mais levando em consideração, por exemplo, que o meu partido e o partido do Fernando Holliday, o Democratas, deve apoiar Bruno Covas à Prefeitura de São Paulo, o que, na minha opinião, é um absoluto desastre. Eu não vejo nenhuma pessoa, além do próprio Covas, votando nele, porque, primeiro, que ele é de direita demais para ter o voto da esquerda, e é de esquerda demais para ter o voto da direita. E, segundo, que, pragmaticamente, a cidade nunca esteve tão largada, assim, é comparável ao período da gestão Haddad. Então, também, entendo perfeitamente o vereador Fernando Holliday querer mudar de partido no momento que o nosso partido apoia alguém que, um, tem a menor chance de vencer, e, segundo, seria pior se tivesse, porque seria mais uma gestão absolutamente desastrosa. Perfeito. Quem quiser ver o documentário, onde vê? Rapidamente. Vê no YouTube e também no... Meu Deus, só porque você falou rápido, travou a minha cabeça. No iTunes e no Google Play. No YouTube, iTunes, Google Play, NetNow, todas as plataformas aí desse tipo. Perfeito. Conversei aqui com o Kim Kataguiri, que é deputado federal por São Paulo, pelo bem de São Paulo. Muito obrigada, uma boa noite, Kim. Eu que agradeço, boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri